Eita, porque ele era um carro pintado da história, cara sim E olha galera, vocês viram quando eu comecei o vídeo querendo dizer que eu ia começar a fuga de alta pressão O homem falou que é o carro perfeito Mas é o meu carro perfeito Vamos lá então Bora lá, oh Brancão, rapaz Estrelinha Olha lá, vamos ver, vamos circular aqui pra ver Branco é top Olha, peraí, deixa eu dar uma ré Palme City Olha essas rodas de baiano aí Desculpa os baianos se tá ao vivo A transmissão Tá bonitinho Tá top Brasil ali embaixo Run Devil Hunter botou, né Tem aquela Devil Hunter Botou um Flamengo Ali atrás Arrasa o bandeirinha do Brasil ali, ó Tá muito transado esse carrinho Tu viu a escrita ali atrás, Pati, que fica em segundo Já dá pra ir no bordelo, aonde? Olha, em cima da área WB ali, ó A nova Como é que é? Não dá pra ver, homem? Anota a placa Anota a placa Anota a placa E a frente, e a frente Mas tá escrito a nota na placa Não, anota a placa Anota na placa, tá escrito Deixa eu ver Ah, tu que tá olhando é verdade, cara Ah, tá preparado Exato, tá muito transadinho Como é que tá a primeira customização Treino do mano Tá boa Tá aprendendo Gostei Tem que botar firula Não adianta botar uma ou duas coisinhas Tem que encher o carrinho de coisa E os japonês, tu tá vendo? Anota a placa Correr ou morrer Boa, mano Vamos ver essa parte de cima aí Agora eu vi um pedacinho Deixa eu ver a parte de cima, cara Bota a Death or Run Que é uma mulher ali? Não dá pra ver direito Aonde, homem? Em cima no capô Abre o mar do câmera, caralho Ah, peraí Peraí, peraí, então Aí, vamos lá, então Palme City Onde é que tu achou o Palme City? Não, vem se mexer, cara É uma roda? Ah, é uma roda Eu tô em cima do teu capô É uma roda que tá legal É uma rodinha Porra, eu morrer Aí, duas rodinhas Chora, boy Liga no... Tá muito fruto esse carro A bandeira do Brasil Não, mas tu tá aprendendo, mano Tá aprendendo O que, caralho? Tá aprendendo, mano Chora, boy Chora, boy Liga no... Ah, esqueci de trocar a bandeira Virar a bandeira, velho Ó, esse Palme City com foguinho aqui Ficou foda Onde é que tu achou isso? Ah, eu sou padrão Opa, tu tá pensando Opa, não é padrão Tem que compartilhar com os amigos Compartilhei a minha coisa contigo Opa Ah, tu botou Botou o CA também, né? Tu tá aprendendo E a frente? A frente botou o CA Botou a letrinha É Ali, tem uns Tá aprendendo com o pai Ó, é a frente Botou o peixinho Tusk Tá dando pra ver bem o tranco É, Wanderson, vou aqui Tá, triângulo Tá, tá, tem um boizinho ali em cima Ah, as estrelinhas As estrelinhas, cadê as estrelinhas? Agora subiu mais aqui As estrelinhas não tá dando pra ver Ah, ali, deu pra ver sim Já vi agora Tá, mas tá legal Ah, esse aí tá aprendendo agora Ah, isso aí Esse aqui era o começo da Da brincadeira Ah, louco Liga no 08 Essa foi Eu não podia perder a piada, né, velho Ah, louco Vamos embora Tu já aceitou? Aceitou E essa roda rosa aí, meu amor Tá onde, meu? Tá muito de China esse carro lá, né? Mas homem é preto, vermelho e branco, velho É, mas pra mim tá rosa Mas homem, tu não quer fazer homenagem pro Flamengo? Eu, né? Flamengo ainda Fala, quer Flamengo? Ai, ai, tá louco